O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alexandre Amui e o curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Amui, sou advogado militante na área de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário e estarei com vocês no TV Justiça, nesses próximos cinco encontros, para debater e entender o Direito Previdenciário, principalmente no que se refere aos segurados especiais. Então, as nossas aulas, elas partirão daquela premissa básica de quem é o segurado especial, quem são os seus dependentes, os meios de prova e os direitos hoje tutelados pela jurisprudência e pelo legislador para a proteção destes trabalhadores. Então, antes de adentrarmos profundamente nesse conteúdo, necessário se faz entender e conceituar segurado especial. Porque se eu entendo, se eu conceituo adequadamente, dificilmente terei prejuízo na esfera judicial. Então, é a isso que me proponho e é a isso que tentaremos trabalhar no transcorrer dessas aulas. Historicamente falando, os segurados especiais passaram por um tratamento, hoje, na lei, de proteção. Então, quando vocês fizerem uma análise da jurisprudência que se refere aos segurados especiais, não raramente vocês verão a questão do princípio do promísero ou da proteção promísero. Por que isso? Porque os trabalhadores rurais, antes de 88, não tinham os mesmos privilégios dos trabalhadores urbanos. Então, quando eu faço a leitura do artigo 94 e dos seus incisos, é possível perceber, naquela parte principiológica, um tratamento igualitário entre trabalhadores urbanos e rurais no que tange à implantação de benefícios. Então, ou seja, os benefícios criados para os urbanos devem ser idênticos aos criados para os trabalhadores rurais. Entretanto, a forma de concessão destes benefícios, ela pode ser feita de maneira isonômica. Ou seja, aqueles que se encontram em situação de desigualdade serão tratados desigualmente. É o caso dos segurados especiais que trataremos hoje. A Lei nº 8.213, em seu artigo 11, inciso 7, ela vai nos trazer quem são os segurados especiais. De acordo com a lei, são os segurados especiais os proprietários, os produtores, parceiros, meeiros, assentados, arrendatários, pescadores artesanais, índios tutelados, mediante declaração da FUNAI, dentre outros, que explorem a atividade na forma de subsistência individual ou de economia familiar e sem o auxílio de terceiros na condição permanente. Esse conceito de segurado especial é que nós trataremos no transcorrer dessa aula. Então, eu vou dividir por tópicos para que nós possamos compreender melhor quem são. Pois bem, no primeiro momento, nós vamos analisar aquela primeira parte lá do artigo 11, inciso 7, da Lei nº 8.213, já fazendo paralelo com o Decreto 3.048, barra 99, em seu artigo 9. Isso é importante porque o decreto, ele nos traz algumas conceituações, alguns itens a mais do que dispõe a Lei nº 8.213, principalmente porque sabemos que no Brasil o nosso legislador adora alterar condições aqui, acolá, então precisaremos analisar alguns pontos específicos determinados pelo Decreto 3.048, barra 99. Pois bem, produtor, parceiro, meeiro, arrendatário, assentado, todos estes indivíduos devem explorar a atividade econômica, retirando da terra a sua própria subsistência. Então, não adianta você ser um morador da zona rural, não adianta você ser proprietário de um pequeno pedaço de terra na zona rural, não adianta você ter um contrato de parceria na zona rural. É necessário que você promova ou desempenhe a sua atividade, retirando da terra a sua própria subsistência. Nós devemos pensar em segurados especiais, aqueles indivíduos que trabalham de forma bem rudimentar, que plantam para retirar a sua alimentação, que cuidam de animais para a própria alimentação, ou para um pequeno comércio, aquele comércio de beira de estrada, aquele comércio em feiras, ou com comerciantes da região. Inclusive, em relação a esse tópico, é importante trazer à baila entendimento jurisprudencial que se refere à subsistência do segurado especial. Entende hoje o STJ e vários dos nossos tribunais regionais federais, que essa subsistência não pode ser acima daquilo que permita a economia familiar. Como assim, professor? Por exemplo, tem uma pequena propriedade rural, mas ali eu desenvolvo uma atividade já extremamente desenvolvida se comparada a algo em economia familiar. Dali eu tiro renda elevadíssima se comparada à região para a qual eu desenvolvo a minha atividade. Nessas condições, este segurado, este trabalhador, deixa de ser enquadrado como especial, segurado especial, e passa a ser enquadrado como contribuinte individual. Isso em conformidade com o que dispõe a Lei 8.213. Então, é importante analisar primeiramente a forma como esse trabalhador retira a sua subsistência daquela propriedade rural. Então, reforçando, esse segurado especial não pode retirar daquela terra renda elevadíssima se comparada à região. Então, trabalho para a própria subsistência, individualmente, e subsistência da sua família, também em economia familiar. No segundo momento, nós analisamos o conceito dado pela Lei 8.213, no que se refere a quem é abarcado por essa proteção. Então, nós temos o proprietário, o parceiro, o meeiro, o comodatário. Nós temos N pessoas que explorem a sua atividade individual ou em regime de economia familiar em terras de até quatro módulos fiscais. Mas, ao final da aula, nós comentaremos essa característica dos quatro módulos fiscais. Professor, eu sou um trabalhador rural. Eu sou contratado por fazendeiros para a instalação de cercas, para roçar o mato, para fazer aquela atividade eventual naquela propriedade. Eu sou o segurado especial? Não. Você não é segurado especial. Você será enquadrado como contribuinte individual. No mesmo artigo 11, todavia, lá no inciso 5. Esse contribuinte individual, ele é o trabalhador que desenvolve as suas atividades por mera liberalidade, sem vínculo empregatício fixo, sem uma subordinação direta, e que também não desenvolve essa atividade em regime de economia familiar. Então, por isso que esse trabalhador, ele deixa de ser segurado especial e passa a ser contribuinte individual. Certo? Uma outra informação importante é no que se refere aos empregados rurais. Estes empregados rurais, durante muitos anos, foram protegidos pela legislação previdenciária para serem enquadrados em equiparação aos segurados especiais a fim de concessão de benefícios previdenciários. Então, nós temos empregados rurais, os contribuintes individuais e temos os segurados especiais. Estes três, ou seja, os trabalhadores rurais, desde 1991, eram protegidos pela legislação a fim de que pleiteassem benefícios previdenciários sem a comprovação de contribuição. Essa situação, em tese, perduraria até 2006. O legislador prorrogou 2008, posteriormente, através de medida provisória, novamente até 2010. Em 31 de dezembro de 2010, nós tivemos, por força do que dispõe o artigo 143, hoje da Lei nº 8.213, a exclusão da proteção promísera dos empregados rurais e dos trabalhadores rurais como um todo, contribuintes individuais, por exemplo, e tivemos essa proteção irrestrita apenas aos segurados especiais, que é o nosso tema de hoje. Então, por isso que é importante entendermos com mais eficácia quem são esses trabalhadores para que nós não passemos por apuros no Poder Judiciário, pleiteando benefícios sem comprovar contribuição para aqueles que não se enquadram como segurados especiais. Uma outra característica importante e que precisamos destacar dentro desse conceito se refere ao pescador artesanal. Nós temos lá, como inicialmente tratado, os parceiros, meiros, arrendatários, comadatários, todos eles trabalhando na terra. Só que o legislador também introduziu o pescador artesanal. E o Decreto 3.048, barra 99, fez questão de delimitar quem são esses pescadores artesanais. E, para isso, ele nos fez um conceito em relação ao peso, à forma daquela embarcação conduzida por aquele trabalhador. Então, hoje, de forma mais simplificada, pescador artesanal é aquele que trabalha individualmente ou em economia familiar, em embarcações de até 6 toneladas de arqueação bruta. Então, a minha embarcação não pode ter mais do que 6 toneladas. Quando eu trabalho na condição de parceiro outorgado, quando eu sou parceiro outorgado, a arqueação bruta daquela embarcação não pode ultrapassar a 10 toneladas. Ou seja, eu tenho, em se tratando de peso, uma quantia relevante para me enquadrar na condição de segurado especial. Agora, informação importante, entende a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que eu não estou adstrito àquela arqueação bruta de 6 ou 10 toneladas, de forma que, uma vez ou outra, de forma aleatória, de forma eventual, aquele trabalhador tendo contato com barcos com peso superior ao que determina a lei, não significaria, por si só, a sua exclusão da condição de segurado especial. Então, ou seja, você, atuante no direito previdenciário, que se deparar com o caso de pescador artesanal pleiteando benefícios previdenciários, primeira questão, verifique a embarcação por ele utilizada. Se ele chega ao seu escritório, se ele chega em você e lhe questiona o seu direito previdenciário, ele apresenta uma embarcação com mais 6 toneladas ou com mais 10 toneladas, analise o caso concreto. O direito previdenciário no que está em segurados especiais precisa, hoje, de atuadores, de advogados, de juristas, que entendam especificamente o caso concreto. Então, não significa que, por ele ter uma embarcação acima de 6 ou acima de 10 toneladas, que ele automaticamente estará excluído do rol de segurados especiais. É importante que nós verifiquemos se essa atuação dele é esporádica, como ela é feita, se aquela embarcação é nova, se aquela embarcação é muito antiga, se aquela embarcação realmente permitiria a ele uma pesca profissional, para ele trazer grandes fortunas ou para ele trazer uma renda, já lhe levando a um patamar social acima. Então, esse caso concreto é que vai delimitar se esse pescador artesanal é ou não é segurado especial. Certo? Então, primeira coisa, nos atentemos ao conceito, que já foi repassado. Segunda coisa, nos atentemos ao caso concreto, de forma a levar ao judiciário as especificações de cada caso, evitando-se, com isso, prejuízo ao segurado. Segunda parte do conceito, também podemos introduzir os extrativistas. Agora, estes extrativistas só serão enquadrados como segurados especiais quando eles trabalharem da forma renovável, ou seja, quando eles buscarem, através da sua extração, uma forma de renovar a natureza. Então, hoje, analisando a legislação, é importante destacarmos os extrativistas como aqueles que trabalham de forma bem simples, de forma bem rudimentar, aquela visão que nós temos de muitos anos atrás, quando o indivíduo ia com pequeno material para o meio da floresta, e ali retirar das plantas, das árvores ou das plantas, a seiva ou algum outro extrato mineral, de forma a produzir o seu sustento e de sua família, através daquele trabalho. Então, devemos pensar em algo muito simples, algo muito rudimentar. Se eu tenho esse indivíduo trabalhando de uma maneira mais renovável, ecossustentável, eu estarei diante de um segurado especial, certo? Então, me enquadrei nessas condições, serei tratado como segurado especial. E, por fim, para tratarmos dessa primeira parte do conceito, eu vou destacar a questão dessa economia familiar e daqueles que se enquadram na economia familiar. Então, por exemplo, os filhos maiores de 16, os companheiros, os cônjuges, todos eles também serão enquadrados como segurados especiais, quando executarem as suas tarefas em contato com a terra, em contato com o meio rural. Eu não estou tratando, neste momento, dos dependentes. Então, muito cuidado. Os dependentes, nós trataremos na próxima aula, conforme disciplinado no artigo 16 da Lei nº 8.113. Neste primeiro momento, nós estamos tratando dos membros do grupo familiar, que também serão considerados segurados especiais. Então, em se tratando de trabalhadores em situação mais rudimentar, nós devemos pensar que, normalmente, o segurado especial, ele tem o auxílio dos seus filhos, do seu companheiro, da sua esposa, do seu esposo. E, neste momento, estes indivíduos também serão caracterizados como segurados especiais. Mas, como diz a lei, é necessário que ele também desempenhe atividade no meio campesino. Então, é muito comum, e não raramente nós observamos tais situações, de segurados especiais, que trabalham, que executam sua atividade no dia a dia, na zona rural, casados ou com filhos maiores de 16 anos, e estes desempenham sua atividade no meio urbano. Estes que desempenham sua atividade no meio urbano, não serão enquadrados como segurados especiais. Daqui a pouco, nós falaremos um pouco mais sobre isso. Todavia, o enquadramento desse segurado especial não será prejudicado pelo que dispõe na questão anterior. Ou seja, não é porque o seu cônjuge ou porque o seu filho executa uma atividade urbana que ele, automaticamente, será desenquadrado na condição de segurado especial. Certo? Então, eu tenho um segurado especial, um trabalhador, aquele que retira o seu sustento da terra, e tenho os integrantes do grupo familiar, que para serem enquadrados como segurado especial, necessitam também executar essa atividade em conjunto, de uma forma mais simples, de uma forma mais artesanal, retirando ali a sua subsistência individual ou da sua família. Em relação a essa primeira parte, essa parte mais introdutória, passaremos, então, aos questionamentos dos alunos, para que possamos compreender melhor esse primeiro conteúdo ora estudado. Enquadramento como segurado especial depende de você estar inserido naquele conceito que nós estudamos até esse momento. Parceiros, arrendatários, todos aqueles que trabalhem em regime de economia familiar ou individualmente, para a própria subsistência, em terras de até quatro módulos fiscais, sem o auxílio permanente de terceiros. Você trazer para o ordenamento jurídico o termo todo trabalhador, pode ser algo complicado atualmente, principalmente porque houve uma alteração do legislador em 2010, abarcando o direito ao benefício previdenciário sem contribuição somente para os segurados especiais. Então, ou seja, eu não posso enquadrar todo trabalhador rural nesse conceito, sou pena de ferir o que dispõe a lei e, principalmente, de prejudicar o sistema atuarial e financeiro hoje da Previdência, que já é bem prejudicado e estaria ainda mais prejudicado por trazer outros trabalhadores a esse conceito. Então, empregados rurais, contribuintes individuais serão enquadrados conforme dispõe a lei. E deverão comprovar contribuição para fins de aposentação ou recebimento de outros benefícios previdenciários. Para enquadrar como segurado especial, eu preciso estar inserido no conceito disposto no artigo 11, inciso 7, da lei 8.213. Certo? Então, não é porque você trabalha ou não é porque você mora na zona rural que você será enquadrado como segurado especial. No transcorrer da aula, nós iremos comentar outros detalhes que podem excluir o indivíduo, aquele trabalhador, da condição de segurado especial, caracterizando-o como individual ou como empregado, dependendo da situação. Então, vamos lá. Naquele primeiro momento da nossa aula, nós estudamos a parte introdutória, aquela parte conceitual do artigo 11, inciso 7. Agora, nós iremos estudar situações previstas pelo legislador que excluem o segurado da condição de especial ou o mantém na condição de segurado especial. Então, primeira questão. Agora mesmo, nós falávamos do grupo familiar e da execução por um deles de uma atividade urbana. A execução de uma atividade urbana por um dos membros do grupo familiar exclui, por si só, o enquadramento dos demais integrantes daquele grupo familiar da condição de segurado especial? Não. O entendimento da TNU, Turma Nacional de Uniformização, lá no seu enunciado número 41, dispõe que não é fator de descaracterização da condição de segurado especial dos demais membros do grupo familiar, é execução de uma atividade urbana por si só, por um dos demais membros. Eu preciso analisar o caso concreto. Então, ou seja, marido e mulher. Marido trabalha na zona urbana e a mulher fica na zona rural. Se eu comprovar que essa mulher mantém aquele trabalho para a sua subsistência e ou subsistência de sua família, ela será enquadrada como segurado especial. A grande questão é que eu não posso utilizar provas em nome do cônjuge, porque o cônjuge exerce a sua atividade na zona urbana. Então, quando tratarmos de questões de prova, eu irei falar mais um pouquinho sobre isso. Então, inicialmente, eu preciso me atentar ao fato de que não é pelo fato de um dos cônjuges exercer a atividade urbana que o outro estará excluído da caracterização como segurado especial. Segundo a situação, possuo uma terra de até quatro módulos fiscais. Será que eu posso realizar um contrato de parceria, um contrato de meação, um contrato de comodato, sem prejudicar a minha condição de segurado especial? De acordo com o artigo 9º do Decreto 3.048,99? Posso. Quais são os requisitos hoje para que eu mantenha a minha condição de segurado especial? É que você pactue esse contrato em fração não superior a 50% da propriedade rural e desde que ambos continuem executando as suas atividades em subsistência individual ou familiar. Como assim? Eu não posso pactuar contratos de parceria, meação ou comodato com terceiros que não executem atividade em regime de economia familiar. Sou pena de descaracterizar aquele que está fornecendo parte da sua propriedade. Então, primeiro requisito, que ambos executem as atividades em regime de economia familiar. Segundo requisito, não posso pactuar contrato em área superior a 50% da minha propriedade. Se eu dispor de fração superior a 50%, eu automaticamente estarei descaracterizado da condição de segurado especial. Então, esse trabalho hoje é muito importante por parte dos sindicatos, que devem orientar melhor os seus filiados. De forma que, ao fazer esses contratos, porque normalmente, por se tratar de pessoas de baixa renda, eles não têm condições, na maioria das vezes, de produzir em todo o pedaço de terra, em toda a extensão da propriedade. Então, é importante que se faça, às vezes, que ele faça um contrato de parceria, um contrato de meação, até para ter um desenvolvimento melhor daquela região. O que eu preciso tomar cuidado? Em não fazer um contrato de parceria, de comodato, em terra superior, em fração superior a 50% da minha propriedade, e devo tomar extremo cuidado com aquele que vai usufruir da minha propriedade. Ele deve manter a sua atividade também na condição de segurado especial. Sou pena de desenquadramento. Outra situação importante envolvendo é estes segurados especiais. Lá no conceito que eu passei para vocês agora mesmo, na parte final, eu comento da questão de não ter empregados permanentes. Essa parte final, esse termo, me proíbe, em qualquer hipótese, de ter empregados? Não, não proíbe. A legislação me traz uma informação importante e relevante, que é de o segurado especial poder contar com o trabalho eventual de terceiros. Então, eu posso, no período safra, contar com empregados temporários, trabalhadores temporários, ou trabalhadores eventuais. De que forma, professor? Até 120 pessoas, dia, ano civil. Como funcionaria isso? Vamos lá. Eu, segurado especial, entro no período safra. Período de colheita, preparação, tudo mais, que dispõe da terra para aquele cultivo. Eu preciso de alguém para me auxiliar naquela produção. E eu não tenho auxílio suficiente para colaborar com aquela produção. E se eu não tenho auxílio suficiente, é perigoso que a minha produção seja prejudicada. Então, nessas hipóteses, o legislador permitiu que você conte com trabalhadores temporários ou com trabalhadores eventuais. Eu posso ter, em um dia, 120 pessoas. Como eu posso ter, por 120 dias, uma pessoa? Isso vai depender da necessidade e da forma de produção daquele segurado especial. Se eu mantenho esse empregado, esse trabalhador temporário, por até 120 dias, ou 120 pessoas, por um dia, ou melhor, como dispõe a lei, em tempo proporcional a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Eu manterei o meu enquadramento como segurado especial. Certo? Então, esse conceito, ele deve ser seguido à risca. Eu não posso contar com empregados ou com contribuintes individuais, na condição de eventuais, por mais do que 120 pessoas dia, ano civil. Esse cálculo, ele deve ser extremamente cauteloso por parte daquele em que explorará essa mão de obra. Então, eu preciso de dois trabalhadores. Se você for contar com os dois simultaneamente, aquele contrato não pode passar de 60 dias. Eu preciso de três trabalhadores. Caso ele vá ser cumprido simultaneamente, eu não posso ter um contrato superior a 40 dias. Ou respeitando, proporcionalmente, as horas de trabalho. 8 horas diárias e 44 horas semanais. Nessas condições, manterei o meu enquadramento na condição de segurado especial. Certo? Próxima situação. A minha propriedade rural, ela tem uma bela cachoeira, ela tem uma bela região para camping. Ela tem uma mata, né, que traz o interesse de pessoas para um passeio, para uma caminhada, né, para explorar a natureza. Eu estou proibido de auferir renda em decorrência dessa atividade turística? Não. A lei permitiu que você, segurado especial, explore a atividade turística. Então, você pode oferir renda com o pessoal para caminhada, para camping, para usufruir da sua cachoeira. Entretanto, essa exploração turística não pode ultrapassar as 120 dias no ano. Então, durante 120 dias no ano, eu posso explorar à vontade as minhas atividades turísticas, a minha propriedade rural. Passou disso, eu serei descaracterizado da condição de segurado especial. Certo? Próxima situação. Eu sou beneficiário da Previdência Social. Recebo pensão por morte, recebo um auxílio de doença. Eu estou descaracterizado da condição de segurado especial. Quando você recebe pensão por morte, quando você recebe algum benefício previdenciário que respeite o mínimo legal, você não será descaracterizado como segurado especial. Antigamente, se você conversar com um trabalhador rural, é comum que você observe o medo desse trabalhador em pleitear uma aposentação e perder a sua pensão por morte, porque era regra antes de 88. Atualmente, não. Ele pode acumular a pensão por morte com a aposentação, sem nenhum problema. Para que ele pleiteie essa aposentação, sem comprovar a contribuição na condição de segurado especial, necessário se faz que ele, indivíduo, não receba um benefício superior ao mínimo estabelecido pela legislação. Ou seja, atualmente, salário mínimo. Então, se esse benefício previdenciário fica limitado a esse valor, ótimo, ele será ainda mantido na condição de segurado especial. Eu, segurado especial, posso ser empregado? Porque uma das maiores dúvidas hoje, até mesmo dos aplicadores do direito, é compreender o requisito para concessão do benefício. Em muitos dos casos, os aplicadores do direito exigem que você comprove de forma por completo que aquele trabalhador tenha executado sua atividade por todo o período na zona rural. A sua vida inteira na zona rural. E não é necessário. Eu preciso comprovar os 15 anos anteriores ao requerimento, ou da data em que completei a idade, o trabalho na zona rural na condição de segurado especial, de forma contínua ou descontínua. Agora, é indubitável que, em determinadas épocas, eu não consiga executar a minha atividade. Como, por exemplo, um defeso para os pescadores artesanais, ou no período entre safra para aqueles demais trabalhadores. E aí, eu fico sem renda? Eu fico sem ter como me alimentar? Sem ter como manter a minha subsistência? Por óbvio que não. Então, o legislador permitiu que estes segurados especiais, durante 120 dias no ano, no período entre safra ou defeso, executem atividades na condição de empregados, de contribuintes individuais, sem que isso prejudique a sua caracterização como segurado especial. Então, é importante que nós compreendemos isso na atuação prática. Peguei um segurado especial, que teve a sua CTPS assinada, isso não automaticamente o descaracterizará como segurado especial. O que eu preciso analisar? Se aquele segurado especial executou as suas atividades urbanas, por exemplo, no período de até 120 dias no ano, naquele que chamamos defeso ou período entre safra. Se ele se localiza neste interregno, não há a falar-se em prejuízo à caracterização na condição de segurado especial. Certo? Temos outras situações que também permanecem, que mantêm o conceito de segurado especial em tese. Fogiriam desse enquadramento? Sim. Por exemplo, sou membro de uma cooperativa de trabalhadores rurais. Manterei a minha condição de segurado especial? Sim, desde que ela seja uma cooperativa de segurados especiais. Sou dirigente sindical. Mantenho meu enquadramento como segurado especial? Se for dirigente sindical dos trabalhadores rurais, perfeitamente. Inclusive, porque o dirigente sindical ele mantém o seu enquadramento anterior junto à previdência. Então, o dirigente sindical, quando ele é eleito, quando ele passa a executar aquela tarefa, ele mantém o seu enquadramento anterior junto à previdência. Então, outra situação não seria diferente para o segurado especial. Então, participo de cooperativa dos segurados especiais, mantenho-me enquadrado como segurado especial. Sou dirigente sindical dos trabalhadores rurais, mantenho-me enquadrado como segurado especial. E, como relevante, e não menos importante, quando eleito para o cargo de vereança. Sou o vereador. Sou ou não, né? Estou na condição de vereador. Eu estarei descaracterizado da condição de segurado especial? Não. Agora, para que eu mantenha a minha caracterização na condição de segurado especial, necessário se faz que eu execute a minha vereança no mesmo município em que eu sou enquadrado como segurado especial. Então, município A, município B. Minha propriedade se localiza no município A. Fui eleito vereador no município B. Essa situação vai lhe descaracterizar da condição de segurado especial. Tenho propriedade ou parceria, meia ação, no município A. executa a minha atividade como vereador no município A. Sou o segurado especial? Aí sim, você mantém a sua condição como segurado especial. Então, hoje a legislação nos traz estas situações para a melhor caracterização daqueles que mantêm a condição de segurado especial. Se eu não respeitar estes requisitos, eu automaticamente estarei excluído da condição de segurado especial. Então, passaremos agora a pergunta dos nossos entrevistados para melhor solucionar essa parte do conteúdo. Exercício de atividade urbana por um dos membros do grupo familiar exclui o direito de enquadramento do trabalhador como segurado especial? Nós já até tratamos disso, né? Questão importantíssima a pergunta do nosso entrevistado porque até mesmo hoje, quando dá análise do processo, muitos aplicadores do direito criam confusões desnecessárias com essa situação. Isso é muito comum ocorrer com as mulheres, infelizmente. Então, o homem executa uma atividade urbana. A mulher está proibida de ser enquadrada como segurado especial? Ela perdeu o seu direito de enquadramento como segurado especial? Olha, por si só, a execução de atividade urbana não lhe exclui esse direito. Seria até um absurdo, seria até um ato preconceituoso dos nossos juristas. O que eu preciso analisar agora? É a condição daquela mulher. O homem, atividade urbana. A mulher, ela executa a atividade campesina? Aquela atividade, ela é necessária, ela é essencial para a manutenção da sua subsistência e do seu grupo familiar? Se a resposta for sim, se ela se enquadrar no conceito que nós ministramos lá no começo da aula, ela é segurada especial. A TNU já até emitiu parecer nesse sentido. Agora, o que eu preciso tomar cuidado? Com a execução da atividade urbana do outro membro do grupo familiar e da forma como ele investe aquele dinheiro na propriedade rural. Então, nós temos alguns posicionamentos jurisprudenciais que falam de forma bem categórica que se você dispõe de uma certa quantia para tornar aquela atividade campesina em uma atividade econômica mais elevada, você descaracteriza automaticamente os demais integrantes do grupo familiar da condição de segurado especial. Então, essa conceituação ela pode ser relevada de acordo com o caso concreto. Então, sou trabalhador da zona urbana, recebo mais ou menos mil reais por mês, tenho esposa, tenho três filhos menores, aquela minha renda seria suficiente para descaracterizar a mulher da condição de segurado especial? não, por óbvio que não, porque sabemos que é uma renda não suficiente hoje para a manutenção de cinco pessoas no ambiente familiar. Então, a jurisprudência ela não será também tão ríspida na forma de se analisar a renda. Ela vai analisar se aquela renda é voluptuosa e a forma como é investida aquela renda na zona rural. Se você transforma aquilo em uma atividade econômica mais elevada por óbvio que você será descaracterizado da condição de segurado especial. Se não, se você investe aquela quantia para a subsistência da família e a atividade da mulher na zona rural ela é executada para auxiliar na subsistência familiar, por óbvio que ela mantém a sua condição de segurado especial. Quando tratarmos sobre questões de prova nós trabalharemos principalmente essa questão da mulher. eu não posso utilizar como prova os documentos do marido. Sou pena de cometer um erro grave porque o marido não é segurado especial mas falaremos mais sobre isso na próxima etapa do nosso curso. Agora, continuando o nosso entendimento acerca dos segurados especiais. Nós tratamos da questão da parceria, da ameação, do comodato, daqueles que exploram a atividade rurícula em propriedades rurais ou na condição de pescador artesanal, de índio tutelado pela FUNAI, do extrativista ou do seringueiro. Só que faltou lá no final do nosso conceito estudarmos a questão dos módulos fiscais. Então, esses trabalhadores que exploram a sua atividade retirando da terra o seu sustento que buscam a subsistência individual ou familiar da produção rural, eles não podem, em tese, explorá-las em terras superiores a quatro módulos fiscais. Aí vem a pergunta, professor, o que são módulos fiscais? Os módulos fiscais hoje, eles são determinados pelo INCRA. Então, cada município hoje possuem uma quantidade, um tamanho de propriedade respectivo em relação à quantidade de módulos fiscais. Então, quanto mais desenvolvida for a região, quanto melhor for o IDH, quanto melhor for o solo para plantio, menor será a sua propriedade a título de módulos fiscais. Então, não nos é interessante identificar por município agora, quantos hectares se refeririam a módulo fiscal, quantos alqueires se refeririam a módulo fiscal. O que é importante sabermos? Que, no CCIR, aquele cadastro da propriedade rural, se ele me qualifica como uma propriedade inferior a quatro módulos fiscais, ou, quando eu não possuo esse documento, para uma simples consulta junto ao site do INCRA, que me informará município por município de todas as regiões do Brasil, qual a quantidade de módulos fiscais por município. E aí, eu consigo fazer um trabalho mais calmo e mais acertado. Agora, vem a pergunta. Possuo uma terra de até quatro módulos fiscais. Automaticamente, sou o segurado especial? Resposta, não. Não é porque você possui uma pequena propriedade rural que, automaticamente, você será enquadrado como segurado especial. O seu enquadramento como segurado especial depende do preenchimento daquele conceito anterior que nós estudamos. Parceiro, meira, arrendatário, explorando atividade individual ou em regime de economia familiar para a subsistência dessas pessoas, sem o auxílio permanente de terceiros e em terras e até quatro módulos fiscais. Então, ele é um condicionante final mediante preenchimento dos demais requisitos. Preenche todos os requisitos, sou o segurado especial. Agora, imaginemos que você tem uma propriedade de dois módulos fiscais, só que você conte com o empregado por seis meses no ano. Você é segurado especial? Não. Você possui uma propriedade de três módulos fiscais, mas executa paralelamente uma atividade na zona urbana. Você é segurado especial? Não. Você possui uma terra de um módulo fiscal, não produz nada em grande escala. Então, pequenas hortaliças, cultivo de pequenos animais, você tem naquela propriedade o interesse apenas para a alimentação sua e de sua família, mas executa uma atividade artística oferindo renda superior a um salário mínimo. Você é segurado especial? Não. Então, essa parte do conceito em relação ao tamanho da propriedade rural não te impõe ou não te caracteriza automaticamente como segurado especial se eu respeitar esse quantitativo. Então, eu preciso ter terras de até quatro módulos fiscais e preencher simultaneamente todos os demais requisitos. Agora, a principal indagação ou o principal questionamento hoje daqueles que estudam direito previdenciário, daqueles que aplicam o direito previdenciário, é em relação à propriedade rural que supera os quatro módulos fiscais. Então, imaginemos o cliente chegando no seu escritório, ele trabalha em contratos de parceria, ele produz ali pequenas hortaliças, tomates, pequenos animais e vende em beira de estrada, vende na feira da cidade ou vende para pequenos comerciantes daquela região. Então, ele chega te contando essa história e ao lhe entregar um documento da propriedade, você constata que ele tem terra superior a quatro módulos fiscais. É o momento de você despachar esse cliente, encaminhá-lo para fora do seu escritório, retirando-lhe o sonho de uma aposentação hoje, dando-lhe o direito a um salário mínimo por mês? Não. Porque se você faz isso, é porque automaticamente você desconhece as razões do direito previdenciário. Em razão daquela proteção pró-mísero, eu não posso retirar o direito de um trabalhador rural pelo simples fato de possuir uma propriedade com mais de quatro módulos fiscais. O que eu vou analisar? Eu vou analisar se aquela propriedade contínua ou descontínua com mais de quatro módulos fiscais realmente é produtiva. Então, às vezes, eu tenho uma propriedade grande, mas com morros, montanhas, área de preservação ambiental, córregos, rios, locais cheios de pedras, solo, que não me permite uma produção adequada, a não ser aqueles que possuem grande renda. Então, eu vou fazer uma análise mais categórica da área produtiva da minha propriedade. Se eu comprovar judicialmente que a minha área produtiva é inferior ao módulo fiscal, eu tenho grandes chances de enquadrar aquele indivíduo como segurado especial. Agora, óbvio, se a minha propriedade rural tem mais do que quatro módulos fiscais e grande parte é produtiva, aí, dificilmente, no caso concreto, você consegue a sua proteção como segurado especial. Então, atualmente, a TNU, ela protege esse direito mediante a comprovação, no caso concreto, do motivo pelo qual aquele indivíduo que tenha quatro módulos fiscais ou mais, de propriedade se enquadre como segurado especial. Certo? Então, ao estudarmos ou ao aplicarmos o direito previdenciário, busquemos em nossas exordiais ou até mesmo no ato de realização da audiência, demonstrar o enquadramento daquele trabalhador passo a passo no conceito e, por fim, se for o caso, demonstrar que ele tem um contrato de parceria, a minha ação em terras de até quatro módulos fiscais ou, quando for superior, fazer um trabalho mais minucioso, um trabalho mais categórico, demonstrando que aquela propriedade superior a quatro módulos fiscais não é inteiramente produtiva. Então, isso se faz relevante para que conheçamos melhor quem é o segurado especial. Novamente, passaremos agora a pergunta dos entrevistados para entendermos melhor as suas dúvidas ou questionamentos acerca dos segurados especiais. Queria saber se o limite de quatro módulos fiscais da propriedade é um fator de exclusão da condição do segurado especial? Não. Entende a TNU, Turma Nacional de Informização, que ser proprietário de uma terra ou usar uma propriedade rural acima de quatro módulos fiscais não exclui por si só a sua caracterização como segurado especial. Eu vou analisar em um todo aquela conceituação dele e a sua caracterização como segurado especial. Se eu preencho os requisitos já alianvados e aquela propriedade rural, embora tenha o mais de quatro módulos fiscais, não é inteiramente produtivo, eu consigo comprovar que a sua área produtiva é inferior a quatro módulos fiscais, eu serei caracterizado como segurado especial. Então, conforme dito pela jurisprudência, é o caso concreto quem determinará a sua condição. Então, se você faz um trabalho bem feito, se você monta um processo de forma adequada e você consegue demonstrar para o judiciário que aqueles quatro módulos fiscais não são requisitos, não é requisito taxativo para proibição de enquadramento como segurado especial, a chance é que você consiga êxito na sua ação judicial. Então, espero, nesses nossos 50 minutos de aula, ter ou termos compreendido adequadamente o conceito de segurado especial, como eles são enquadrados hoje pela lei e pela jurisprudência para que possamos atuar melhor ou compreender melhor uma figura tão especial que são os segurados especiais na condição de trabalhadores rurais em regime de economia familiar. Então, espero ter transmitido a vocês nessa nossa primeira aula adequadamente esse conceito e qualquer dúvida o site TV Justiça poderá ajudá-los a saná-los. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br